Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nanda Artes, Tricô e Crochê. E hoje, meus amores, vim trazer pra vocês, olha, essa comprinha maravilhosa, né, dos paninhos, né, das bonequinhas pra gente tá fazendo os vestidinhos de crochê. Desde já, eu peço aquele que não é inscrito, né, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações no modo todas, só que toda vez que eu postar no vídeo, o YouTube venha te notificar e deixa o seu like, o seu comentário que me ajuda muito, tá, jóia? Deixa aí pra me saber o que vocês acharam, né, dessa comprinha maravilhosa que eu fiz e se você não quiser comentar, deixa um emoji, um coraçãozinho aí que já vai me ajudar muito, tá, jóia? E vamos lá, né, para o vídeo. Esse aqui, meus amores, é um, é o pano, né, da Engoma Texto, tá, jóia? Eles medem 72 por 45, tá? Ó, Engoma Texto Extra Artesan Glitter. Esse aqui eu não comprei na Shopee, eu não comprei pela internet, né, meu esposo, né, foi a trabalho ao Rio de Janeiro e na cidade lá que ele foi, ele achou no centro lá uma sacaria que tinha bastante loja, sabe, de tecidos e ele achou os panos da bonequinha e me ligou perguntando se eu queria, eu, lógico que eu quero, porque eu sempre quis, né, dessas bonequinhas que eu não tive ainda, eu já tive aquela da boneca de chapéu, da camponesa, né, da de sombrinha, da de trança, eu já tive aquelas, mas essas aqui eu não tive ainda, é porque eu não quis comprar mesmo, oportunidade eu tinha, mas eu não quis comprar e como ele foi lá, ele achou, ele trouxe pra mim. E esse aqui, ó, igual eu falei pra vocês, é o pano da Engoma Texto, olha como é a trama, né, é uma trama muito boa, a trama fechadinha, esse pano é maravilhoso, tem o pano também da Nova Era, né, que tem essas bonequinhas, porém as bonequinhas são maiores. Eu vi aqui com esse da Engoma Texto, ó, a bonequinha é bem maior, tá? E elas têm glitter, olha aqui, é bem grande essa bonequinha. E elas são todas, ó, com glitter, tá? Tem glitter na florzinha, ó. E meu esposo trouxe 30 panos pra mim, porque comprando a unidade era um valor, e se você comprasse uma tacada acima de 30 panos era outro valor, e saiu um preço maravilhoso pra mim. Então, meus amores, vou tá mostrando aqui a cor pra vocês, tá? Tem algumas aqui que vocês vão ver que já tá aqui, ó, embanhado, porque eu não gosto de tá trabalhando assim, sem banhar. Como eu tenho a máquina de costura, eu só viro assim, ó, em banho, tá bom? Aí vocês vão ver alguns assim, que eu já separei alguns pra mim tá fazendo. Já comecei a fazer umas sainhas também, tá bom? E eu vou tá mostrando pra vocês as cores, ó. Ele trouxe uma dessa cor preta pra mim, porque eu falei com ele que não precisava trazer muito preto, porque eu não gosto muito, mas, né, meus clientes podem gostar, mas se eu fazendo ela gostando, depois eu vou compro mais, porque todo mês ele vai lá. Então, temos a bonequinha preta, né, tem essa bonequinha rosa maravilhosa, aquela preta ele comprou uma só, essa aqui, ó, já até tem banhada, ó, que eu já fiz até a sainha pra ela, né, eu vou tá fazendo toda essa sainha dos paninhos ali, de alguns dessas aqui que eu separei, né, vou fazer toda essa sainha, depois eu venho fazendo o caseado e o barradinho. Aí ele trouxe, olha, essa cor maravilhosa aqui, olha, esse rosa, olha que lindo esse rosa. Aí ele trouxe duas bonequinhas, né, no tom rosa, ó, essa e essa, foram duas, né, nesse tom rosa, eu já até trago mais, né, porque esse rosa é maravilhoso. Mas aí ele indo lá, ele traz pra mim, ele falou, temos essa vermelhinha, essa aqui, ó, já até fiz em banhado, ele comprou uma, duas, três, foram três, né, da vermelha, olha que gracinha, ó, todas elas tem esse rostinho, né, bonitinho. Foram três dessa vermelha. Temos essa verde maravilhosa aqui, ó, a verde foram duas, ó. Olha como ela é linda, gente, esse tom verde aqui, maravilhoso, muito linda. Aí foram duas, né, da vermelhinha, da verde. Temos a laranjada, olha a laranjada também, é maravilhosa, ó. Olha que linda. São as cores bem vivas, tá, as meninas, não vieram nenhuma desbotada, nenhuma clara, tá? Elas vieram todas vivas, cores bem vivas mesmo. Essa laranjada ele trouxe uma, duas, três, foram três também, tá, da laranjada. Temos essa lilás também, que é maravilhosa. Foram duas, né, da lilás. Olha que linda também. Que gracinha. Temos a amarelinha, né, essa amarelinha também é muito fofa. Olha que gracinha. Essa amarela também ele trouxe uma, duas, foram duas, tá? Ó, da amarelinha foram duas também. Aí chegamos da noivinha. Eu confesso pra vocês que eu não gostei dessa noiva não, meninas. É, tem umas, não sei se foi por causa dessa, essa rosa preta, né, mas eu não gostei muito não. Mas ela é bonitinha, eu vi alguns vestidinhos que algumas amigas fizeram, né, e ficaram maravilhosos. Pausei aqui, meus amores, meu bebê chegou aqui, ele acordou. Aí, ó, não gostei muito da noivinha não, mas como tá falando, vi, eu acho que foi da Cira, artes, crochê, gente, o vestido que ela fez maravilhoso, eu já quero fazer, né. Só que essa aqui, ó, as rosas, ele tinha, ele que só tinha só as rosas pretas. Mas tem azul, tem vermelha, tem amarela, tem lilás, nossa, eu fiquei doida. Quando ele falou que ia trazer preto, eu disse, nossa, logo preto, mas tá bom, né, vai ficar bonitinho, eu creio. Até comprei a linha preta e branca que eu tava sem, né. Aí ele comprou três, ó, uma, deixa eu ver aqui, uma, duas, um, não, uma, duas, três. Isso, ó, foram três noivinhas, tá bom? É, neném, tá mexendo aqui, né, filho? Temos essa outra bonequinha aqui também, olha, eu não sei o nome dela. Aquela bonequinha lá de chapeuzinha, aquela primeira, que no pano da nova era chama Nath, aquela ali é Tina, tá bom? E essas bonecas aqui eu não consegui achar o nome dessa. Da noivinha é boneca noiva mesmo, agora essa aqui eu não sei o nome dela. Olha que maravilha de bonequinha, meninas, que coisa mais linda. Essa estampa dessa boneca, olha, um azul muito vivo, olha, com essa rosa aqui vermelha. Aí vocês viram que cada bonequinha, né, tem uma flor diferente. Essa aqui eu tô até segurando a rosa. Olha que azul maravilhoso. Essa aqui eu já fiz até em banhado também, ó, porque, né, o cara já tá começando a trabalhar com ela, né. E essa azul aqui eu acho que ele comprou quatro, ó, uma, duas, três, quatro. Isso, foram quatro essa azul, porque eu sou apaixonada em azul, né. Aí ele pegou e trouxe quatro pra mim. Temos dessa mesma bonequinha, a preta, né, olha que gracinha também, que linda. Nossa, aqui eu vou fazer um preto com vermelho, eu achei que ia ficar maravilhoso, olha. Muito linda também. Aí esse aqui, dessa menininha aqui, acho que foram dois. Vou ver, um, dois, isso, foram dois, né, dessa aqui preta. Essa aqui, uma amarelinha, ele comprou, acho que foi dois também. Isso, foram dois, que eu não gosto muito de amarelo, não. Mas aí ele trouxe dois pra mim, olha que linda também, ó. Esse aqui ficou bonito por causa do dourado, ó. Ficou muito lindo. Aqui também é escuro, meus amores, porque o tempo tá nublado. Então não vai ficar aquela imagem boa, não, mas acho que tá dando pra vocês verem aí, né. Tem essa vermelha também, olha que linda a vermelha. Olha, que perfeito. Tá, eu trouxe, eu fico em dúvida em qual cor que eu vou usar, entendeu, o vermelho com qual outra cor, porque tá magnífico, tá muito linda. Essa vermelha, eu acho que ele comprou quatro também. Uma, duas, três, quatro. Isso, foi quatro dessa bonequinha aqui. Eu já até embanhei algumas, né, igual eu falei pra vocês que eu já vou tá começando a produzir, ó. Então, foram isso. Foram trinta pães, então, meninas, porque se fosse a unidade era um valor e por atacado, né, acima de trinta era outro valor. Então, meu esposo comprou os trinta. Então, eu vou tá tirando essa aqui, ó, porque é uma que já tá embanhada, né, pra mim começar a fazer o barradinho, o açaí. Essa aqui ainda não vou fazer. Pode ver que isso aqui nem tá toda embanhada. Essa pretinha aqui também, ó, dessa cor preta, eu também não vou tá tirando, porque eu não vou fazer. Essa azul, eu vou tá fazendo, né, porque aqui, ó, já tá até embanhada, como eu falei pra vocês, ó, já tá até embanhada. Essa aqui eu vou tá separando. Tem a da noivinha, eu vou tá separando uma também. A vontade é de pegar todas, né, e já fazer, mas aí, como eu tô com bastante encomenda ali de paninhos, eu tenho que tá revezando entre a pronta entrega, né, desses paninhos aqui e entre os barradinhos, que é aqueles de tulipa. Então, eu não tô com muito tempo a fazer, mas aos poucos eu vou tá fazendo uma de cada e deixar a pronta entrega. Amarelinha eu não tirei nenhuma, essa lilás depois eu vou querer fazer também, eu vou tirar uma. Só que aí eu vou ter que embanhar elas. Essa laranjada, eu também vou tirar uma, tá? Essa aqui, ó, que ela já tá até embanhada. Essa laranjada aqui, ó, ela tá até embanhada, é uma que eu vou tá tirando pra me tá fazendo. Essa verde aqui, ó, eu não ia tirar, mas eu vou tirar uma, ó, pra me tá fazendo, só que eu vou embanhar ela, porque eu comprei. Ainda eu vou trazer pra vocês também, meninas, as linhas que eu comprei pra me tá fazendo, porque eu tava, algumas cores que eu não tinha. Essa vermelha, ó, eu também vou tirar uma, né, essa aqui que já tá até embanhada, que eu embanhei. Porque se eu pudesse eu ia fazer uma de cada, mas como o tempo é corrido, eu não vou querer colocar, né, como é que fala aquele ditado? O, 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 é, como é que fala? O carro na frente dos bois, né? Essa rosa aqui também, eu vou tirar uma. Perdão, meninos, os barulhos, porque chega essa hora assim, o sol refrescou, então os meninos dando a brincar aqui na rua. Nossa, aí faz essas bagunças. Então, meus amores, essa, né, foram a minha comprinha, né, que o meu esposo trouxe pra mim do Rio de Janeiro, ó. Trinta pônus boneca, graças a Deus, tem bastante pônus agora de boneca, pra mim tá fazendo a sainha, né, os barradinhos. Eu já tô aqui super animada, né, pra poder tá confeccionando. Assim que tiver pronto aqueles que eu deixei separado, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês tá vendo. E eu vou trazer aqui pra vocês, vou pegar aqui, meninas, as linhas, tá? Que eu tive que comprar pra poder tá combinando aqui. Já, já eu volto. Voltando aqui, meus amores, ó, eu tive que comprar, né, algumas linhas, ó. Essa aqui eu gosto de tirar por dentro, ó, por isso tá puxadinha aqui, porque eu quis puxar ela já de uma vez, porque às vezes não dá e tem que cortar, mas eu não gosto, ó, meu filho. Aí tem, eu comprei, ó, essas cores aqui, esse verde aqui, é o, a cor dele, ó, é a cor musgo, tá? Eu comprei pra mim poder tá fazendo aqui esse tom de verde. Ele aqui pra vocês tá diferente, né, por causa da iluminação, mas é o mesmo tom aqui, ó, tá? Da bonequinha, o tom aqui verde. Então eu comprei essa linha Anne pra poder tá fazendo ela. Eu vou tá jogando branco, ou o preço também, sei que vai ficar muito linda. Aí essa aqui eu comprei, né, pra tá fazendo esse verde. Aí eu tava sem linha branca, aí eu tive que comprar branca. Essa aqui é a linha Camila Fashion, ela é uma das linhas maravilhosas que eu gosto também de tá usando. Ela é, ela foi 17 reais, tava na promoção aqui na minha cidade, aí eu comprei ela. E a Anne tava 19,90. Aí eu peguei, né, essa, pra poder tá fazendo aqui a noivinha, ó. Aí eu vou fazer com preto, eu tive que comprar esse Anne preto também, porque eu estava sem, meu preto tinha acabado, ó. Pra mim tá fazendo a noivinha. E eu tinha todos os azuis que vocês imaginam aqui, e não tinha esse azul aqui, que era o azul, a cor 2319, que é o azul royal. Que foi perfeito, ó, nesse tom de azul aqui, ó. Combina perfeito, ó. Aí eu comprei, meninas, ó, o azul, pra mim tá fazendo aqui, que é o mesmo tom do vestidinho. E assim que estiver pronto, tá, meus amores? Eu vou tá trazendo aqui pra vocês, se você está vendo. Eu já fiz a rosa, tá, a sainha da rosa. Vou só dar um spoilerzinho aqui pra vocês rapidinho. Eu já fiz, ó, só que eu fiz com fios de polipropileno, tá? Eu usei o fio da... a Lisa, a branca, com brilho, e a rosa. Olha que lindo que ficou. Essa sainha aqui é do canal da Cida Artes, tá, em crochê. E olha como que ficou perfeito aqui, porque como essa bonequinha, ela é bem grande, ó. Eu acho que teria que ter uma saia bem grandona também, ó. Eu aumentei uns pontos aqui, tá, porque lá, parece que ia ficar um pouco menor, ó, porque ela usou pra boneca Nath, que é menorzinha do Nova Era, tá bom? Aí eu fiz, olha que lindo que ficou. Depois eu tá fazendo o barradinho aqui. E quando todas as linhas, os vestidinhos dos pós que eu separei, tiver pronto, eu venho trazer o vídeo aqui pra vocês, tá bom, meus amores? Ó, me desculpa qualquer coisa por eu tá pausando os barulhos em volta, porque senão eu não conseguia vir aqui gravar pra vocês, tá bom? E olha, chegou também pano do Dia das Mães, tá? Itatex, tá, jóia? Só que eu vou fazer no outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, que também foi comprado no Rio de Janeiro, que o meu esposo trouxe pra mim, tá, jóia? Mas no próximo vídeo eu trago pra vocês os panos de prato do Dia das Mães. Então é isso, meus amores, eu te agradeço já por quem chegou até aqui, tá bom? E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!